Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17 Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui no canal e hoje estamos para falar do jogador do ano na Premier League Isso mesmo, saiu uma lista aí com 6 jogadores que são favoritos a ser o melhor jogador do ano na Premier League E muitos boatos já, muitos canais no YouTube gringos aí falando que vamos ter cartinhas especiais desses 6 jogadores Ou apenas do vencedor, do jogador do ano Então eu estou aqui para mostrar para vocês os 6 indicados Espero aí que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para a gente Se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se Vamos lá conhecer os 6 indicados para o jogador do ano na Premier League O primeiro jogador indicado é ele, Alex Sanches O chileno que jogou muito essa temporada, tem 30 jogos, 18 gols e 9 assistências Lembrando que todos esses jogadores aqui, esses dados coletados, eu coletei sábado de manhã, 7h30 da manhã Então ainda não temos a rodada desse fim de semana, então se tiveram algumas mudanças, vocês me desculpem Mas esses dados foram atualizados no sábado de manhã O segundo jogador indicado, esse faz gol toda semana, minha nossa senhora É ele, Kane, joga jogos, 23 jogos, 19 gols e 4 assistências Jogando muito, mas muito mesmo O terceiro jogador indicado é outro monstro, artilheiro da liga este ano Artilheiro do campeonato inglês, estou falando de Lukaku Uma cartinha que cresceu demais, esse jogador está jogando muito 31 jogos, 23 gols e 6 assistências Que jogador? O time belga é muito forte Naigolan, Lukaku, Hazard, esses jogadores, eu não sei como é que eles vão mal na Copa do Mundo Nosso quarto jogador é um monstro sagrado do ataque Estou falando de Zlatan Ibrahimovic Esse é mito, esse é muito monstro Essa temporada aqui está meio patinando ainda Mas tenho certeza que a hora que engatar o Manchester United vai dar trabalho, hein, molecada Vai muito, vai dar muito trabalho Ibrahimovic, 27 jogos, 17 gols e 5 assistências Um dos favoritos também a ganhar o prêmio do ano na Premier League Nosso quinto jogador, Hazard O ano passado, na temporada passada, não jogou tão bem Mas essa temporada é um dos responsáveis pelo Chelsea Está no topo da tabela Liderando o campeonato e provavelmente pode chegar ao título E Hazard, 29 jogos, 14 gols e 5 assistências E para finalizar os seis da lista O jogador que tem, segundo os jornais, a maior possibilidade de ser escolhido o jogador do ano Estou falando de Kanté Se você não jogou com ele no ultimate ainda, molecada Pode colocar ele no time que ele vai estar em todos os lugares Ele vai estar no ataque, vai estar na defesa, vai estar de zagueiro, vai estar de lateral Ele desarma demais e às vezes solta um cada chute Vou te contar Segundo os jornais, ele tem 90% de chances de ser escolhido o jogador do ano Ele já fez 30 jogos pelo Chelsea este ano Tem 105 desarmes e a precisão no passe está em 88 Jogando muito mesmo essa cartinha Agora é só esperar e ver quando a EA Sports vai soltar essas cartinhas Se ela vai soltar as seis de uma vez, dos seis indicados Ou vai soltar só o campeão, o jogador eleito como o melhor Eu acho, na minha opinião, eles vão soltar um SBC aí Que é aquele desafio do Squad Beauty Challenge Desça dessas cartinhas e prepare, molecada Você vai ter que deixar um rim e um fígado Para ter uma cartinha como essa, 90, do Kanté Que, ó, pela madrugada Vai ser muito tenso Vai ser um dos melhores marcadores do jogo, com certeza Espero que vocês tenham gostado dessa lista Se vocês acham que tem mais algum jogador que era para estar na lista e não está Deixe aqui nos comentários Se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA Clica aqui embaixo no botão inscrever-se Não esqueça de deixar o seu likezinho É muito importante para a gente Ajuda na divulgação do canal Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui, molecada E se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no mundo 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 Obrigado.